eu queria mostrar pra vocês aqui a gente vai concretar exatamente amanhã aqui os blocos de coroamento são 20 metros cúbicos de concreto mostrar primeiramente esse bloco aqui é um bloco com quatro estacas do arranque preparado cobrimento aqui de 5 cm utilização dos espaçadores brita aqui no fundo um bloco aí de respeito como diria repetindo quatro estacas aqui padronizado já pra gente realizar a concretagem mostrar pra vocês aqui um outro que é o bloco trapezoidal de três estacas olha só respeitando principalmente esse cobrimento aqui que é essencial aqui o espaçador até ficou grande em relação ali ó não permitindo que que utilize concreto chegue que o aço chegue perto do aqui do solo aqui um pilar retângulo um pilar quadrado com com seis barras aqui repetindo pilar de bloco trapezoidal três estacas vou mostrar pra vocês um outro aqui também que é o outro bloco quadrado que nós temos aqui também também já preparado pilar aqui de 6 barras de 16 você que tem dúvida aqui pessoal o comprimento aqui desse arranque é justamente de acordo com o FCK do concreto também com relação ao aço isso é padronizado por norma de acordo com o concreto de acordo com o aço ok não é padronizar uma altura tá e sim definir o quem define é justamente o aço e o concreto vigente aqui né que nós vamos utilizar tudo bem armado a utilização dos espaçadores cotas de arrasamento o laço de brita aqui podia ser concreto mágoa também aqui nós temos um bloco aqui um bloco retangular duas estacas muito utilizado aqui também ali um bloco foi criado recentemente e agora mais um bloco um bloco trapezoidal aqui com três estacas mais uma vez mostrando para vocês aqui ó isso aqui é o principal e nós temos e toda essa parte aqui é claro que nós vamos concretar até uma certa altura somente ali de projeto e depois nós sairemos com as vigas então tudo aqui ó todas são vários blocos queremos realizar concretagem amanhã e mais uma vez eu quero chamar você que assiste esse vídeo hoje é segunda-feira hoje é dia 24 nós daqui alguns daqui alguns dias algumas semanas nós vamos disponibilizar uma oportunidade para você construtor para você que faz parte aqui do canal Engenho na Prática para você que acompanha nós vamos trazer uma oportunidade de você participar aqui dessa obra tá ainda não vou não vou contar a novidade mas eu vou disponibilizar para você estar aqui ó nessa obra acompanhar os vídeos em tempo real e tudo isso é todo o acompanhamento aqui toda a execução e desde o começo quando nós iniciamos essa obra só eu vou trazer tudo para vocês aqui você pode participar na verdade você terá uma grande oportunidade de participar aqui dessa obra aqui já abrindo aqui os outros blocos de coroamento já tendo sendo preparado aqui uma obra de média de alto padrão muro de arrima então aí pessoal é para todos os públicos tá você construtor você que acompanha o canal você que não é engenheiro você que não é arquiteto você que é seguidor aqui do Engenheiro Elbra você vai poder participar dessa obra aqui com uma oportunidade que nós vamos trazer para vocês aqui tá só guarda exatamente esse nome aqui pessoal em breve a comunidade Engenharia na Prática para você tá logo logo em torno de duas semanas no máximo eu trago essa novidade você que não é engenheiro você que não é arquiteto você vai poder participar dessa obra aqui vou abrir uma mega oportunidade para você acompanhar essa obra aqui até o final dela tá bom olha aí aguarda hein comunidade Engenharia na Prática daqui a pouquinho chegando para você e aí e aí e aí e aí